Música Nós estamos muito felizes, porque esse é o resultado de um trabalho em equipe, um trabalho onde o coletivo prevaleceu. As ideias foram trabalhadas desde o agente socioeducativo ao próprio socioeducativo. Assim nós vamos realizar uma ação, um ponto máximo, o grande guarda-chuva, então exatamente as ações integrais, as ações coletivas do grupo, da equipe. A escola está muito honrada em estar participando desse projeto, dessa ação relacionada. E vamos realizar em alguns minutos, em alguns momentos, tudo isso que a gente planejou. Obviamente, o que fica aqui, se a gente tivesse que representar sim uma palavra, eu diria, integração. Qual a expectativa para o Cine Arte Social agora pela manhã? Nós estamos acreditando que os alunos e os nossos sacerdotes vão receber isso de uma... de maneira como algo muito diferente, porque essa é ação que está parada, que está escondida no fim, e de repente esse projeto vai favorecer. na leitura da imagem, na interpretação, no conhecimento de mundo, na visão de que a sociedade organizada funciona assim. E as nossas expectativas também são, enquanto equipe docente, de que esse é um espaço que poderá ser eternizado, que esse é um espaço que deve sim continuar, que esse é um espaço que deve ser valorizado, deve ser reconhecido. Que bom! A Cine Arte Social A Cine Arte Social